Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal, Ana por aqui, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Gente, eu estou trazendo para vocês aqui o quinto parzinho aqui, que ficou super lindo aqui com as sobras, né? Trabalhando com as sobrinhas. Vocês podem ver aqui, olha que laranja mais lindo, gente, esse laranja é maravilhoso, laranja com brilho, né? Então, utilizei ele, utilizei o verde abacate, utilizei a cor cru, que eu fiz todas as bases com essa cor cru e também utilizei o amarelo, tá gente? Eu vou aqui abrir para vocês, o amarelo mostarda. Para você que gosta desse vídeo aqui do canal, eu peço para você que ainda não deixou o seu like, deixa aí o seu super like, se inscreva aí embaixo, se ainda não se inscreveu, não perca tempo, se inscreva, porque eu estou postando vídeos todos os dias aqui para vocês, gente. E se eu não postar todos os dias, toda semana tem vídeo novo, então não vai perder, né? Gente, depois desses parzinhos que eu estou mostrando para vocês, que são seis, eu vou vir com um vídeo aqui para vocês, que onde eu montei meu ateliê, né? Onde eu montei uma lojinha aqui em casa, né? Montei uma lojinha na minha casa, já adiantando aqui para vocês, e vou mostrar como que tá, gente. Tá muito bonitinho, né? Vou mostrar no outro vídeo, tá? Não vou falar muito nesse vídeo, que é surpresa. E aí, gente, eu vou abrir aqui os tapetinhos, ficou lindo, todos no modelo espiral, e foi ponto bem facinho aqui. Então, vou abrir agora e mostrar para vocês. Olha, gente, eu abri aqui para vocês o tapete, né? Eu fiz o par, trabalhando com as sobras, e olha que maravilha que ficou. Eu fiz aqui com laranja mesclado que eu tinha, meia, neon. Esse daqui é um verde abacate, né? Esse daqui é cor cru, tudo no fio 8. Esse daqui é um mostarda, barbantes dorta, dorta. O abacate também é dorta, e esse daqui eu não lembro agora, gente. Faz tempo que eu tenho ele. E fiz aqui, ó, só uma carreirinha do laranja com brilho. Olha que lindeza, gente. Esse laranja, ele é muito bonito. Toda vez que eu faço com esse laranja aqui, ele dá um super destaque, e as peças vendem rapidinho, porque ele é um tipo de laranja, né? É como se fosse o rosa neon, né? As cores neon, ela chama bastante atenção, né? O cliente gosta. Então, olha só, gente, ficou muito bonitinho nessa composição de cores. Eu resolvi fazer aqui na ponta, né? Só o leque, sem o picôzinho, e eu achei que ficou bem bonitinho. É a primeira vez que eu faço assim, ó, e eu achei que ficou bem melhor, tá vendo? Não ficou assim como os outros, né? Que eu gosto de fazer com picôzinho também, mas eu achei que assim também combina, né? Que ele é um... Pra quem quer fazer tapete rápido, ele fica bem legal. E aí, olha só, fiz o segundo tapetinho aqui, né? Tá aqui. Olha só, gente, que lindeza que ficou esse parzinho. Comenta aí embaixo se você gostou, né? Fala aí pra mim se você está fazendo parzinho de tapete também, assim como eu. Eu estou montando aqui, gente, meu estoque de pronta entrega. Dos seis tapetes que eu mostrei pra vocês, né? O último agora vai vir dos seis. Eu já vendi um parzinho, gente, aquele vermelho com... Vermelho com verde bandeira e cor cru. Já vendi ele ontem mesmo. Então, aqui eu tenho cinco parzinhos, né? Dos seis até uns cinco ainda pronta entrega. Já coloquei aqui na minha lojinha, que tá aqui na minha casa, uma lojinha de garagem. Já coloquei e esse daqui já estava lá também, né? Ele já estava lá. Eu tirei pra mostrar pra vocês. E o sexto parzinho aqui vou vir mostrando também, tá bom? Então, eu já agradeço, né? Por você que ficou até aqui. Se você assistiu até o final o vídeo, deixe um coração vermelho pra mim saber que você está assistindo os vídeos aqui do canal. E eu vou responder o seu comentário com muito carinho, com muito amor, tá bom? Muito obrigada por ter assistido até aqui. Eu já vou adiantar pra vocês, gente. Eu falei que ia vender a 35, mas eu vou vender os parzinhos a 25, porque como eu tô iniciando a lojinha de garagem agora, então, eu quero colocar um precinho bem legal pras clientes, né? Começarem a comprar. E aí, eu vou aumentando devagarzinho, né? Então, eu consigo vender a 25 esse joguinho, né? Esse parzinho de tapete cada um. Então, o joguinho dá 50. E aí, eu vou ver, né? Mais pra frente pra mim tá aumentando, tá bom? Então, foi essa que é a minha produção. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o seu like, se inscreve aí embaixo e depois compartilha com mais pessoas. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!